Pessoal, bom dia! Estamos aqui na capital da Paraíba, João Pessoa, mostrando esta plantinha aqui, uma flor linda, a presença de uma espécie de abelha que a gente aqui chamamos de aripuá. Essa aripuá não morde, mas gruda no cabelo, se brincar ela com raiva, entra pelo nariz, ouvido, mas realmente uma coisa lindíssima, coisa para a gente ter prazer de ver e de mostrar. Pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.